Oi pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Bruna e esse é o canal Bruma Perfumada Fragrâncias e Afins. Hoje eu trago aqui pra vocês os perfumes que eu tenho na minha coleção, que na minha experiência eu preciso de poucas boifadas. Tudo bem se vocês considerarem um ou outro aqui que não fixe bem na pele de vocês, que vocês precisam tomar um banho pra esse perfume aparecer. Mas gente, lembrando que é experiência, tá? E eu tô só dividindo com vocês a minha experiência com relação a esses perfumes, tá? Então eu vou começar aqui com o Nativa Spa Rosé. Desde quando eu comprei ele, assim que ele chegou, ele já era um perfume que na saída ele era bem forte, mas ele evaporava muito rápido da minha pele, não durava mais do que 4 horas. Deixei ele um tempo encostado no meu armário, gente, esse perfume se transformou numa bomba, inclusive chegando a me sufocar. Então se você já tem ele um bom tempo no seu guarda-roupa e não tá usando muito, cuidado quando você for usar novamente, que ele pode ter se transformado numa bombinha, assim como o meu. Aquele perfume que ele... Eu considero... Perfume não, né, gente? É um body splash. Ai, mas que aqui na minha experiência ele parece muito, muito, muito mesmo perfume. A tampa dele, gente, fixa muito bem. Eu acho isso um ponto super positivo nas tampas que a gente pode pegar tranquilamente por aqui, que ele não vai cair. Então assim, apesar de ser um body splash, ele tem uma performance de perfume que, gente, ele deveria estar na linha de algum perfume, não numa linha de body splash da O Boticário. Continuando no Boticário, o próximo perfume que eu vou mostrar aqui é esse, o Linda. Aquela bomba de flores brancas, um perfume super elegante, que pode desandar totalmente aí no calorão. Assim como a Nativa Spa Rosé, gente. Aqui na minha experiência eu não me arrisco usar ele no calorão, porque senão é capaz de eu morrer esfocada de dor de cabeça. Agora eu vou falar do outro, que assim como o Nativa Spa Rosé ficou um tempão esquecidinho ali na minha gaveta. Eu guardo no guarda-roupa, outros eu guardo na gaveta da cômoda. Da cômoda... Não é cômoda, gente. Penteadeira. Enfim, é o Natura com humor de salto alto. Gente, esse perfume aqui, ele se tornou uma bomba. Uma bomba mesmo. Então, assim, igualmente o caso ali do Nativa Spa Rosé, ele acabou me sufocando. Porque eu fui, dei aquelas várias borrifadas, imaginando que ele estaria igual antes. E não, gente, ele concentrou bastante. Então, é um perfume aí que tem uma nota de morango bem evidente. Tem também algo que lembra alguma bebida alcoólica gaseificada, né? Que as pessoas associam aí ao champanhe, né? Ele também é um perfume que tem um toque floral e atalcado. Então, assim, eu considero um perfume também perfumão. Que não vai combinar aí com climas muito quentes. Tá? Então, pode ser que o seu não fixe nada, mas o meu fixa bastante depois de um bom tempo, né? Que ele estava aqui guardado. Então, assim, virou uma bombinha. O próximo também, continuando na Casa Natura, gente. Apesar de que ele não me incomoda, mas eu preciso de poucas borrifadas pra ficar bem perfumada. Que é o Crisca Mania, gente. Esse perfume aqui que não foi amor à primeira vista, nem à segunda, nem à terceira. Que eu achei extremamente estranho, mas depois o meu olfato foi se acostumando a ele. E ele se tornou um dos favoritos da minha coleção. Aquele perfume que tem aquela nota de cacau que lembra muito. Como se fosse um chocolate meio amargo, né? É um perfume maravilhoso demais, gente. Eu preciso de poucas borrifadas. No entanto, ele não desanda nem no calor e nem quando eu passo muitas borrifadas, gente. Então, até pra dar uma economizada no meu perfume, eu passo só o suficiente. Não é verdade? Continuando na Casa Natura, o próximo é o Essencial Supreme, gente. Esse perfumão aqui, ele me surpreendeu em todos os níveis. Inclusive, ele não parece, gente. Ele não tem, assim, aquela cara de perfume brasileiro. Principalmente perfume com aquele DNA da Natura. Eu não acho. Geralmente, a Natura, ela gosta muito de colocar algo que se assemelhe a vários perfumes. Eu acredito que seja priprioca, gente. Não sei. Inclusive, aqui o humor de salto alto, a priprioca grita nele. Então, se você tem baixa tolerância à priprioca, procura experimentar esse perfume antes de comprar. Porque se a priprioca, ela ficar evidente, bem evidente na sua pele, pode te incomodar bastante. Outro perfume aqui da Natura, também da linha Essencial, é o Essencial Mirra. Que esse daqui eu também preciso de poucas borrifadas dele pra ficar bem perfumada. Inclusive, gente, algumas de vocês estão dizendo aí nos comentários que eu tô bebendo a Essencial Mirra. Na verdade, não é nem que eu estou bebendo. Eu vou deixar passando pra vocês bem que a imagem de quando eu gravei ele... Vou tirar um print e vou deixar passando aqui pra vocês verem que, tipo, eu já ganhei ele usado. Então, assim, ele baixou pouco, tá? Eu ganhei, eu acho que ele tava mais ou menos por aqui, não sei. Mas, principalmente depois que eu deixei ele de castigo... De castigo, não, gente. Não foi castigo. Foi porque eu tava querendo usar só esse perfume. Aí ele se transformou numa bomba, gente. Então, eu preciso de, no máximo, no máximo, umas 6 borrifadas. Tendo em vista que eu gosto de passar 10, 15, 20, for body splash, até 30 borrifadas, gente. Então, eu considero 6 borrifadas poucas borrifadas. Ficou repetitivo, mas vocês entenderam, né? O próximo perfume, gente, pode surpreender muitas de vocês, que é o Ilia Tradicional da Natura. Tanto é que, se vocês observarem, ó, o meu ainda tá quase cheio. Apesar dele ser um perfume delicado... Ele... Se eu passar muitas borrifadas, ele acaba desandando na minha pele. Porque ele é muito forte, gente. Desde quando eu recebi esse perfume, ele já era muito forte. Então, assim, eu acho que eu nunca vi ninguém falando sobre isso, né? Sobre o quanto o Ilia Tradicional é forte. Mas, pelo menos, esse meu aqui, do lote, que eu comprei ele. Então, é um perfume bem forte, bem concentrado. E, apesar de não ser aquele perfume extremamente, né, poderoso e com aquelas notas super pesadas, se eu exagero nas borrifadas dele, ele acaba ficando meio sufocante, de tão forte que fica. O próximo perfume que eu trago pra vocês é um recém-chegado na minha coleção, que eu acabei dando um blind. Que é esse Feeling, da Rinode. Eu não sei se ele ainda está em linha, gente. Mas, eu só sei que eu peguei ele num desapego. Gente, esse perfume aqui, a primeira borrifada que eu dei nele, ele já me deu dor de cabeça, de tão forte que ele é. Eu não sei se, de fato, ele... É assim quando ele foi lançado. Ou se ele continua sendo fabricado. Se quando a pessoa recebe, né? Logo assim que recebe, se ele é um perfume mais fraco. Mas, pelo menos, esse meu aqui, gente... E ele estava bem novinho, tá? Quando eu comprei, já até mostrei aqui em alguns vídeos, ó. Ele veio mais cheiro do que isso. Então, eu preciso de, no máximo, três borrifadas pra ficar bem perfumada, gente. E ele projeta bastante. Então, isso faz com que eu precise de menos borrifadas ainda. Então, se você não conhece esse perfume aqui da Rinode, quando você... Caso você tenha interesse, quando você comprar, vai com cuidado nas borrifadas ali. Porque pode ser que ele seja tão sufocante quanto o meu. Então, pra evitar aquela dor de cabeça chata, é melhor ir com uma borrifada e vendo como é que se comporta na sua pele. Tá bom, gente? O próximo, também é um da Casa Boticário, que é o Crazy Choice, gente. Esse perfume aqui, eu confesso que eu já cheguei a dar mais de dez borrifadas nele numa noite bem fria. Não desandou. Mas... Foi um exagero, entendeu, gente? Eu precisaria ter passado bem menos pra ficar mais cheirosa. Então, agora, eu passo muito menos borrifadas e fico super perfumada aí com ele. Outro perfume que eu preciso de poucas borrifadas é esse daqui, que chegou há pouco tempo também aqui na minha coleção, que é o La Vitorre Intense, gente. Esse perfume aqui, ele chegou a durar mais de doze horas na minha pele. Então, vocês imaginam a bomba que não tá esse perfume aqui. É aquele perfume que, apesar dele ser bem doce, ele é um perfume elegante. E que as pessoas que gostam de perfume mais delicado... Aliás, esses todos aqui, gente, pessoas que gostam de... Com exceção do Ilia Tradicional. Esses perfumes todos aqui, quem gosta de perfume mais delicado, realmente, não vai curtir muito, não. O outro é o Una Infinito, aquela super bomba que foi lançada aí, um perfume doce. Um perfume também que eu considero licoroso, cremoso. Gente, vão com cuidado nas borrifadas, tá bom? O próximo que eu mostro aqui pra vocês é o Ememar Elixir, esse perfume que é super floral. Floralzão, gente. E eu considero ele floralzão, fora do radar. Um perfume que ele tem cara aí de... Mais aqueles perfumes ali da década de 80, mas não tão característico assim. E o último... Ah, não. É o penúltimo. Far Away Gold. Aquele perfume abaunilhado. Maravilhoso, né, gente? Com aquele buquê de flor branca aí, super, super, super potente. E o último é o Hello Hello da Ná Cardoso. Gente, esse perfume aqui, ele engana, parece bobinho. Mas não, gente. Ele é um perfume que marca a presença. Ele tem um mel aí, que é bem pronunciado. E eu acho ele um doce bem melado, né? E bem marcante. Então, esse foi o vídeo sobre os meus perfumes, que eu preciso de poucas borrifadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.